Agora eu vou tocar para vocês ouvirem como é que ficou essa nossa sequência, como é que ficou aqui esse nosso padrão. Eu estou aqui com o meu amigo, meu cliente, ele me mandou esse canto aqui através de um vídeo, de um pássaro dele mesmo, que ele já possuía. Nós tiramos, fizemos uma limpeza, remasterizamos e agora vocês vão ouvir o resultado. Escute aí, preste atenção nesse áudio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha só, então o que ficou foi assim. Assim, foi separado as melhores cantadas aqui do terceira nota, do pássaro que ele me enviou, né? Ele me enviou isso aqui através de um vídeo que ele gravou. E então a gente fez a limpeza, tiramos o arquivo de áudio e colocamos aqui uma sequência com 30 minutos de canto. E depois eu sugeri para ele, coloquei aqui 15 minutos de silêncio, total silêncio. Então ele vai tocar 30 minutos de canto, 15 de silêncio. E aí vai ensinar o pássaro dele a aprender a cantar o canto de terceira nota, muito bacana, muito legal. Fala meu parceiro, boa tarde. Boa tarde, meu querido, beleza? E aí, tá podendo falar aí no momento aí, tá tranquilo? Posso sim, posso sim. Olha aí a tela aí no celular, você tá vendo aí o meu monitor, você tá vendo aí? Tô vendo. Deixa eu te conhecer um pouquinho melhor aí, quero saber aí qual o teu nome, de que lugar que você tá falando e quais os pássaros que você tem no momento hoje. Não, tranquilo. Beleza. Meu nome é Fábio, hoje em dia eu criei um coletivo e vió aqui, pai. Ô, 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 Fábio, você tá falando de que lugar? Interácio. Você vai escutar, você vai escutar o canto agora. Eu, eu, é, só explicando aqui pra galera que tá nos vendo aqui, que, é, esse arquivo aqui que você tá vendo aí na tela, foi tirado de um vídeo, né, que você me mandou, não é isso? Isso. Esse vídeo aí se trata de, de, de qual passa? Fala, fala um pouquinho da história desse vídeo aí. Aí, esse aí é um colega que eu tinha aqui dentro de barro, só que é o seguinte, ele foi terceiro a nota. Só que ele, não foi no final, ele tava terceiro a nota, ele começou a cortar muito, entendeu? Aí, o filhote dele, inclusive começou a pegar o mesmo canto dele, aí eu tive que até desfazer dele pra fazer isso aí, porque ele, ele não, nem tava, ele tava saindo com o terceiro, entendeu? Aí, eu tive que fazer, entendeu? Aí, eu tive que fazer isso aí, porque ele começou a cortar bastante no vídeo, não fiz aí, não fiz aí no mostro ele cortando. Agora, tem um filme dentro que eu tenho, porque ele corta bastante, entendeu? A sua ideia principal Com esse áudio Que você me mandou Com esse áudio que eu estou editando aqui O que é que você pretende fazer Você pretende preservar as melhores cantadas dele É isso? Isso, as melhores cantadas dele Essa cantada aí A primeira Praticamente quase o vídeo todo que eu te mandei E já o terceiro negócio Só que Essa daí foi a melhor cantada que ele deu Quando ele estava bem firme mesmo Aí depois ia ter uma Abaixada, entendeu? Perfeito Eu quero continuar com esse Continuando aí com o filho dele, entendeu? Ah, entendi Aqui só para a galera saber Estou explicando aqui para o pessoal Que esse arquivo aqui A gente tirou de um vídeo que você está explicando Que era do teu coleiro Que dava a terceira nota, enfim E estava com muito ruído Muito chiado Essa aqui Essa primeira faixa que você está vendo aqui É a faixa original Sem mexer, ó Tem muito chiado aqui, ó Ruído para caramba Ó Você está ouvindo bem aí? Estou, estou ouvindo E aqui é o áudio depois que eu limpei, ó Aqui depois que eu limpei, está vendo, ó Vou tocar para você ouvir aqui, ó E a gente vai selecionar as melhores cantadas Escute aí Olha a voz como ficou diferente, ó Está ouvindo bem? Eu arranquei todos os ruídos, né? Que estava, aquele chiado todo Como está aqui, ó No áudio original, ó Está vendo, ó Eu arranquei todo esse ruído aqui Tirei tudo Isso aqui eu vou até fechar Que já não precisa mais Agora vamos montar Vamos montar a sequência Como é que você está Como é que você Você quer escolher as cantadas Para a gente fazer um módulo, não? Pode ser, pode ser Então você fala para mim Quais as cantadas que você quer que preserva E quais as cantadas que você quer que deleta Vou tocar e você vai me falando, tá? Presta atenção aí Escuta essa primeira Vou tocar de novo Escuta aí Você quer deixar essa? Isso, isso Essa é a tua topa A primeira você quer que tira Então, escuta a primeira A primeira Ó, essa é a primeira Essa é a primeira? É Olha, olha para a tela do teu celular Olha para a tela Olha para a tela Que você Você vai ver aqui, ó Essa aqui é a primeira Está vendo, ó Está vendo selecionado? Vou tocar para você ouvir Aí você me fala se você quer que deleta Ou se você quer que deixe Eu vou tocar Escuta Ó, deixa eu te dar a minha opinião Essa aqui eu vou deletar Fechou? Ela está Ela está Ela está mais Menos robusta Agora Essas aqui estão muito boa Essa aqui está muito boa Ó Essa está muito boa Essa outra aqui também, ó Essa aqui também está boa Você não vai querer Você não vai querer nenhum corte não, né? Oi? Corte você não vai querer, né? Não Ó, então isso aqui é um corte Eu já estou deletando ele Beleza Ó, tirei Agora escuta essa aqui também Que está muito boa Ó que cantada linda Essa daí foi Essa também, ó Aí, ó Outro corte eu vou tirar, tá? Ok Outro corte já tirei A cantada aqui, ó Escuta Você está ouvindo bem, né? Estou ouvindo bem Olha aí, ó O que é que você está achando aí De estar vendo a tela do computador aí No teu celular? É bom? Bom, está bom Pronto Ó Isso aqui tira, né? Tira Tira só Tira só esse finalzinho aqui, ó Ó Ó Ó Isso aqui tirei Agora escutar de novo Não Essa aqui ficou ruim Vou tirar essa aqui também Que pelo tamanho dela Eu já estou vendo que está fraca Você não quer corte, né? Não Essa ficou boa Essa ficou muito boa Tem alguém falando aí, né? É Faz assim, ó Sabe por quê? Porque quando Faz algum ruído Eu pensei que era do áudio Aperta na tela do teu celular Aperta aí na tela do teu celular Fecha Fecha o teu microfone Deixa o teu microfone fechado Que aí Você ouve Mas você não Eu não escuto nada Você está me ouvindo ainda Faz um joinha para mim Se você está me ouvindo aí Não Ainda está saindo o teu áudio aqui Pronto Faz assim, ó Para mim Um joinha Perfeito Perfeito Agora eu vou tocar, tá? Agora o teu áudio está fechado Eu não tenho interferência De ruídos aí Agora escuta essa aqui E me responde com joinha Se está bom Tá bom, né? Me responde com joinha também Se você quer que deixa pialado Os pialados são esses aqui Que eu separei, ó Ó Então, resumindo Esses áudios aqui estão bons A gente vai montar um módulo Abre aí teu microfone Pode abrir Aí o que que acontece Deixa eu te explicar Se você quiser Eu coloco no começo da sequência Os pialados Somente no começo Toca aí E depois ele não toca mais Só no começo Para o pássaro ouvir, né? Você quer que coloque os pialadinhos Ou não precisa? Pode ser um pialadinho, irmão Ó, escuta aí, ó Do próprio pássaro, tá? É Eu estou achando feio o pialado dele É É, tá feio Eu vou pegar uns pialados de coleiro aqui Espera aí que eu tenho aqui Aí já fica melhor Para ficar bonitinho, né? Pois é, rapaz Você está aqui na zona sul de São Paulo, então? Zona sul, isso, interato Poxa vida, rapaz Perto do shopping aí, né? Isso, contigo Já fui namorar muito aí nesse shopping aí, porra Mas faz tempo que eu não vou aí, rapaz Faz tempo que eu não vou nessa região aí Eu estou aqui na região de Itapevi, meu parceiro É Pô, bacana O lugar tranquilo aqui Está bem Está bem legal Ó, os pialadinhos assim é melhor Ó Vou copiar aqui Vou colocar no começo aqui Ó Fica melhor, né? Isso, melhor Vou melhor Agora Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui Só Você já cria coleira há muito tempo? Já não? Muito tempo Desde 12 anos É, né? Mas Antigamente a gente criava bastante Era Construir uma maleta Até Aí Agora Estou à frente aqui Faz uns 4 anos que eu conheci o coleira terceira nota Até mesmo aqui Primeiramente Eu acho que A gente conheceu o coleira terceira nota Eu conheci como um amigo meu O Grato, né? Aqui na região mesmo foi Mas Primeiro Tirava o coleira terceira nota O que vai? Bacana, rapaz Legal Só coleira terceira nota Porque o cara É Apaixonante, né? É apaixonante, né? É Não tem Tem coisa melhor É O terceira nota Já não serve muito Para torneio, né? Os caras gostam mais do Quarta-canto, né? Isso É É Só para Curtir mesmo Você tem um coleira Bater na sua sala Aí Essa É Só para ter Curtir mesmo É É Muito bacana Muito legal Ó Deixa eu te falar Esse aqui Essa aqui está sendo Essa aqui está sendo Montado o módulo Tá? Ó Vamos Vamos fazer um padrão De quanto tempo Você pensa em deixar Quanto tempo tocando E quanto tempo parado Ó O papo Na verdade Para você O meu Sinal É que ele está Escutando Praticamente Assim Ó Quando eles Como eles estão Tudo imundo Agora Eu estou deixando Praticamente De noite Mas bem baixo Entendeu? Aí Quando eles terminam A história Da rua Eu deixo Tipo assim Ligo 5 horas da manhã E te ligo 9 horas da noite Entendi Mas você tem aparelho aí Para ensinar o pássaro A cantar direitinho Né? Tem Tá certo Tá certo Porque não é bom Você deixar ligado Full time não Direto não Você tem que dar A pausa Para ele Ó Vamos Vamos fazer Eu vou fazer Uma montagem Aqui para você Assim ó Vou colocar 30 minutos Tocando 15 de silêncio Pode ser? É um padrãozinho Que eu sempre coloco Aqui Que fica muito bom Para a galera Os camaradas Tudo gosta Tô fazendo aqui Aí O que que acontece Quando terminar Esse período aí É Quando terminar Esse período Ele volta Novamente Para os espialados Entendeu? Ou seja A cada 45 minutos O pássaro Vai escutar Novamente Os espialados Tu entendeu? Entendi Ó Aqui ó Tá dando Você tá vendo A tela aí Né? Tô Tô Aqui ó 30 minutos Tá dando aqui Ó Aqui deu 30 minutos Agora eu vou fazer 15 de intervalo Ó Ó Ó Vou colocar 15 de silêncio Aqui ó Ó Ó Aí você vai entender Agora Como é que vai funcionar Ó Aqui vai tocar Aqui vai tocar 30 minutos De cantadas Ó Aí depois de 30 minutos Que ele tocar Ele ficará 15 minutos Em silêncio Entendeu? Aí quando ele chega aqui No final Que ele termina o silêncio Ele volta aqui de novo Pro começo E o pássaro E o pássaro É Volta a escutar Tudo de novo Tá bom Entendeu? Faz o seguinte Fecha aí o teu áudio novamente Que eu vou tocar Pra você ouvir aí Direitinho aí E depois eu vou explicar O que foi que nós fizemos aí Fecha o teu áudio aí Novamente Por favor Tá bom Fecha aí Pronto Agora eu vou tocar Pra vocês Ouvirem Como é que ficou Essa nossa sequência Como é que ficou Aqui Esse nosso padrão Eu tô aqui com meu amigo Meu cliente Ele me mandou Esse canto aqui Através de um vídeo De um pássaro dele mesmo Que ele já possuía Nós tiramos Fizemos uma limpeza Remasterizamos E agora vocês vão ouvir O resultado Escute aí Presta atenção Nesse áudio Tchau 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 Olha só Então O que ficou Foi assim Foi separado As melhores cantadas Aqui do terceira nota Do pássaro Que ele me enviou Ele me enviou Isso aqui Através de um vídeo Que ele gravou E então A gente fez a limpeza Tiramos o arquivo De áudio E colocamos aqui Uma sequência Com 30 minutos De canto E depois Eu sugeri pra ele Coloquei aqui 15 minutos De silêncio Total silêncio Então ele vai tocar 30 minutos de canto 15 de silêncio E aí vai ensinar O pássaro dele A aprender a cantar O canto de terceira nota Muito bacana Muito legal Abra o teu áudio Aí meu parceiro Olha só Quero te agradecer Deixa eu te agradecer Por você Ter vindo aqui A acompanhar Aqui a nossa edição Espero que você Tenha gostado Queria que você falasse O que você achou O que você Se você gostou Do trabalho Fala aí pra nós Gostei 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 do trabalho Quero parabenizar aí Atenção Trabalho muito bem feito Se eu puder indicar aí Beleza Indico porque A dedicação Eu gostei muito Do trabalho E pela Tipo assim Ele Tipo assim Ele Deu uma dica a mais Do que eu achei Que eu precisava Entendeu Muito bacana mesmo Gostei do serviço aí Obrigado Para encerrar Mais uma vez Aí fala o teu nome De que lugar Que você está falando E quantos pássaros você tem Só para ficar registrado Aqui para a gente ver Depois do seu comentário Positivo Meu nome é Fábio Estou de Interlados Aqui César de Interlados Aqui Partido de Interlados No momento Eu estou com Toleramento Para ter uns Seis filhotes E um Livadinho Parza Também Estou ensinando Em cartão Terceira rota O meu O pai Dos filhotes Mesmo Eu tive que desfazer Porque eu comecei a cortar É o aparelho Como ele vai estar tocando O canto Sem os cortes A tendência do filhote Aprender o canto Perfeito É melhor Porque o pássaro ao vivo O pássaro Quando ele está cantando ao vivo Ele realmente Ele dá O corte de canto É normal É normal Porque Aqui Aqui nós eu moro Aqui é um sítio Entendeu Aí aquele ato é muito bom Entendeu Aí eu aprendi Hoje em dia Como eu gosto De terceira rota Eu mantenho mais Um dos meus pássaros Fechados Entendeu Porque Esse meu aí Que eu Acabei Passando com Um amigo Nosso aí Eu tive que passar Por causa disso Porque eu comecei A abrir muito ele Eu só Tirava ele Da fora E começou A esquentar muito Pegar pouco Entendeu Aí por isso Que ele começou A cortar Aí hoje Eu já aprendi Que eu tenho que Pra mim Ter um pássaro De terceira rota Eu tenho que Estar Dois Mais Fechados Entendeu Pois é Pois é Rapaz É isso mesmo Você falou Algo bem Interessante E o bom De tudo É que você Entendeu Que Se você Tem um pássaro Que está Cortando E você Está ensinando Para filhotes Novos Ou seja Você tem Que ter Um equipamento Mecânico Para tocar Esse canto Para eles Sem os cortes Senão o filhote Aprende E aprende Mesmo Isso Até aí Mesmo Isso Porque Tipo assim Se você Pega um Coleiro Que ele Começa A pintar Muito Ele não Presta Atenção No campo Entendeu E quando Eu já tenho Meus filhotes Que já Ficam Da Na Terceira Mas Não Está Que nem O pai Ele Não Está Definito Entendeu Aí Pode Ser Que Com Esse Ó Que Nos Apareles Que Eu Tenho Pode Ser Que Melhore Mais Bastante Entendeu Agora Se eu Continuasse Com o pai Dele Ele Ia Começar A Fibrar Bastante Meu pai Não Isso É Verdade Isso É Verdade O O Filhote Quando Ele É Muito Novo Você Tem Que Esperar Ele Firmar O Canto Primeiro Para Poder Você Puxar Para Poder Você Abrir Ele Senão Ele Vai Começar Cantando Errado Vai Atropelar Tudo E Não Fica Bom Né Principalmente Para Quem Quer Fazer O Terceira Nota Que É Um Canto Mais Difícil Né Diga Se Passagem É Mais Difícil Do Filhote Pegar Né É Mais Difícil É Difícil Para Caramba É Ó Fábio Mas Você Está Indo Pelo Caminho Certo Deixa Eu Te Falar Você Está Indo Pelo Caminho Certo Você Está Fazendo Uma Boa Edição E O Bacana De Tudo Que Você Preservou Rapaz Uma Gravação De Um Pássaro Seu Cantando Bem Que É Importante Você Preservou Você Conseguiu Preservar Ele Cantando Com A Voz Boa Uma Voz Bem Gravada E Aí Você Pode Ter Para Teus Filhotes Esse Mesmo Canto Que Você Já Gosta Você Pode Continuar Com Essa Mesma Linhagem De Canto Sim Sim É O Que Eu Quero Eu Gosto Muito Desse Canto Esse Coleiro Eu Descrivi Ele Viu Até De Longe Eu Descrivi Esse Coleiro De Um Amigo Meu Ele Praticamente Quando Ele Veio Para Cá Ele Estava Desse Jeito Aí Ele Morava Apartamento Aí Lá Ele Só Ficava Assim Ele Não Vinha Mato Não Vinha Nada Aí Ele Veio Para Cá Onde Eu Moro Ele Começou A Da Essa É Ainda Bem Que Você Ainda Bem Que Você Já Entendeu Que Quem Estragou O Pássaro Foi Você Pelo Teu Pelo Teu Ambiente Também Como Você Está Explicando Pelo Fato De Você Ter Bastante Natureza E Você Com Certeza Deve Ter Muita Fêmea Muito Filhote Por Aí Também Claro 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 E Também Uma Troca De Ambiente Normalmente Acontece Isso Mesmo Uma Troca De Ambiente Assim E Ainda Mais Um Ambiente Brusco Como No Caso Ele Era Acostumado Com Apartamento E Foi Para Natureza Ou Seja Realmente Ele Vai Mudar O Comportamento É Muito Natural Isso Aí Meu Parceiro Que Bom Muito Obrigado Por Você Ter Me Dado O Privilégio De Te Conhecer Aqui Pelo WhatsApp Pelo Vídeo A gente Está Aqui Nós Dois Aqui Depois Eu Te Mostro Aí Entra No Meu Canal Que Depois Você Vai Ver Esse Vídeo Eu Vou Colocar Lá E Um Detalhe Hoje À Noite Hoje À Noite Eu Vou Estar Entrevistando Estar Com Ele Aqui Ao Vivo Entendeu Aí Se Você Quiser Fazer Uma Presença Aí Pode Chegar Que A Gente Está Junto Tá Bom Meu Amigo Muito Obrigado E Se Você Puder Indicar Se Só Para Te Falar Eu Vou Subir Esses Arquivos Para Servidor Eu Vou Te Mandar Um Link Para Você Baixar Só Mais Uma Informação Que Eu Tenho Que Te Passar Esses Arquivos Eles Foram Gravados Em WAV Com 1920 Nós Colocamos Esses Arquivos Em 44.1 QHZ 16 Bits Em WAV E Eu Vou Fazer O Mesmo Arquivo Idêntico Em Também MP3 Com 320 Kbps Tudo Isso Em Alta Frequência E Por Eles Ser Em Alta Frequência Você Tem Que Fazer O Seguinte Você Baixa Eles E Coloca Eles Em Um Cartão De Memória Ou Um Pendrive Que Seja Original É Importante Que Esse Dispositivo Cartão De Memória Open Drive Seja Original Por Causa Que Se Ele Não For Original Ele Não Roda Pelo Tamanho Do Arquivo Pela Qualidade E A Frequência Que O Arquivo Fica Tá Tem Que Ser Cartão De Memória Open Drive Original Você Baixa No Teu Computador Salva Numa Pasta E Joga No Pendrive Joga No Cartão De Memória E Você Faz O Us Nos Aparelhos Um Abraço Boa Tarde Muito Obrigado Obrigado Tchau Tchau